No dia 13 de setembro de 1987, a cidade de Goiânia viveu uma experiência trágica. Um maior acidente radioativo do mundo em uma área civil com o Césio-137. A tragédia deixou quatro mortos e centenas de pessoas com sequelas por causa da radiação. E a TV Brasil Central preparou uma reportagem especial sobre este caso. O acidente com a cápsula de um equipamento de raios-x em Goiás só não foi maior que o registrado em Chernobyl, na Ucrânia, um ano antes, em 1986. Catadores de papel em busca de materiais que valessem alguma quantia em dinheiro entraram em um prédio público abandonado na capital e encontraram um equipamento usado para tratamento de câncer. Eles então resolveram vender a máquina a um ferro velho, que por sua vez desmontou a cápsula para comercializar o chumbo. Mas ao romperem a blindagem, um brilho azul chamou a atenção. Sem saber exatamente o que era aquilo, eles dividiram o material e levaram parte do pó brilhante para casa. Pronto. Era o Césio-137, material radioativo, sendo espalhado por Goiânia. A contaminação com o Césio-137 deixou quatro pessoas mortas e mais de 900 sequeladas. Quem ficou internado na FEBEM da época, local onde os contaminados foram levados, passou muito medo. O tempo que a gente estava lá, morreu a Maria Gabriela e a Leite, né? Foi um momento de terror, porque a gente não sabia o que podia acontecer com a gente, que podia ser até chegar lá um exterminador e matar a gente, pôr todo mundo na parede, porque tudo que a gente pegava a gente contaminava. O trabalho de descontaminação durou dias, principalmente nos locais onde viviam as pessoas que morreram, como a casa de Israel Batista dos Santos, que tinha 22 anos. Israel foi levado para se tratar no Rio de Janeiro, juntamente com Maria Gabriela de Abreu, de 57 anos. Além de Israel, que não voltou vivo do Rio de Janeiro, morreram também a de Milson Alves de Souza, de 18 anos. Os dois trabalhavam juntos no Ferro Velho. E Maria Gabriela Ferreira, que tinha 37. Ela era a esposa do Devair, o dono do local. Foi ela a responsável por levar o restante do Césio-137 à Vigilância Sanitária de Goiânia. Ela foi a primeira pessoa a suspeitar que aquele pó brilhante poderia ser o causador de tantos sintomas nas pessoas que tiveram contato com ele. E, por fim, Leide das Neves Ferreira, uma garotinha de 6 anos de idade, sobrinha de Maria Gabriela, que comeu um ovo com as mãos sujas do pó de Césio-137. Ela se tornou símbolo das vítimas deste acidente. A senhora, quando a Leide foi lá para o Rio de Janeiro para tratar, a senhora imaginou que ela fosse voltar do jeito que ela voltou? Morta? Nossa, nunca. Nunca, porque ela estava bem. Eu não entendia, porque eu fiquei estalada. Quem sobreviveu reclama que o preconceito, devido ao medo de contaminação, existe até hoje. Quem foi irradiado, foi irradiado no passado. Quem foi contaminado, foi contaminado no passado. Hoje não existe esse perigo. Agora, infelizmente, a falta de informação de algumas pessoas pode ser que gere algum tipo de preconceito, mas não tem fundamentação.